Olá! O maior centro de educação musical da região centro-oeste do Rio Grande do Sul celebra 32 anos de existência. O bloco Empreendedorismo desta edição recebe a fundadora da Muse Artes, a empresária e professora Liege Schneider, que nos informa sobre o pioneirismo e a evolução do centro de educação fundado em 1991. Eu sou filha de maestro, o professor Eugênio Schneider. Então, desde pequenininha, ele já me botou a trabalhar, vamos dizer, na música. Aos cinco anos, eu já tocava com uma mão piano, outra gaita. E eu me lembro, assim, que ele me colocava de costas e eu tinha que adivinhar, adivinhar não, acertar as notas que ele tocava no piano. Então, eu era considerada um fenômeno, menina prodígica. Com certeza, né? Se eu tinha cinco anos, eu ia ser considerada, né? No Bloco Direito, uma entrevista com quem tem a expertise de 25 anos de atuação na área civil, trabalhista e tributária. O advogado, doutor Marcos Vinícius Borges Santo, para esclarecer questões pertinentes à advocacia e de interesse da população. Essa questão de juros sempre foi muito discutida. Houve uma época que havia inúmeras, inúmeras ações judiciais revisando os juros. Juros de cheque especial, financiamento de veículo, cartão de crédito, etc. Todas essas ações versavam sobre o artigo da Constituição. Artigo, se eu não me falo de memória, 192, parágrafo terceiro. Mas, infelizmente, esse artigo da Constituição foi revogado. O Bloco Saúde e Bem-Estar desta edição traz para você os melhores momentos da sofisticada comemoração dos 120 anos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, ocorrida no Salão Nobre do Clube Recreativo Dores. O momento histórico reuniu notórias personalidades médicas, autoridades da área da saúde em nível de país, autoridades públicas, da imprensa, além de muitos convidados especiais. Acompanhe na cobertura realizada pelo programa Gionale. Acompanhe na cobertura realizada pelo programa Gionale. E no Bloco Cultura, um momento emocionante. O Giornale recebe mãe e filho na homenagem aos 32 anos de existência da Muse Artes. A sua fundadora, a empresária e professora Liege Schneider e o diretor-geral do maior centro de educação musical da região centro-oeste do Rio Grande do Sul, Henrique Schneider. É muito importante, porque foi um trabalho construído com muito amor, com muita dedicação. Então, é muito emocionante. Eu posso me considerar uma pessoa realizada. Vamos dizer, vou morrer feliz. Porque consegui chegar onde nós chegamos. A validação de um trabalho realizado, que começou lá em 91, a gente já contou um pouco sobre isso. E o desafio da gente manter essa qualidade e se atualizar e ter as novas... Se adaptar às novas tecnologias, para que a gente continue sendo competitivo, podendo entregar o que os alunos estão esperando. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você A edição inédita é nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa, e pela Amigo TV, para 140 municípios do Estado. Nós iremos! Giornale Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Mais de um século a serviço da saúde Companhia dos Bichos Nossa missão é fazer seu pet feliz Unimed Santa Maria Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Zana Duas lojas em Santa Maria Calçadão E Royal Plaza Shopping Pampeiro Volkswagen Há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo Rede Super A rede da sacola amarela Multirural agrocerialista ferigolo Benefícios em todos os campos E Unicred A cooperativa de investimentos Com soluções financeiras para você e para o seu negócio Um abraço E para a sua família E para a sua família Se for